Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Pessoal, a gente comprou amoxilina para os gatinhos, tá? Por quê? Porque eles estão resfriados e bem ruimzinho, né? Aqui é o amoxilina, vem o pozinho, né? Para a gente colocar na água e dissolver para poder dar para eles. E compramos também soro fisiológico para poder limpar o olhinho deles, né? Porque eles estão com o olhinho grudando muito. Então, essa foi a compra de agora que a gente comprou. Ela adiciona água filtrada até a marca do frasco, tá? No caso aqui, ó, vem uma separaçãozinha certinho. A gente vai dar a dose certinha. É importante, pessoal, dar a dose certa do amoxilina, viu? Não pode dar mais. Então, como é gatinho pequeno, a gente vai dar um 0,5 ml para cada um, porque é por peso. Aqui, gente, apareceu essa outra aqui, ó. É quase igual a mila, ó. Só que ela está um pouco mais magrinha. Mexeu um pouquinho de ração ali, né? Não, calma. Gente, eu estou pondo a mão nela para passar, amor. Ela está chorando. Vem cá. É carinho, é carinho. Gente do céu. Calma, amor. Gente, eu passei a mão nela para fazer carinho. Ela chorou, ó. Como que ela se esquiva. É carinho, meu amor. Ela está balançando o rabinho, mas ela está morrendo de medo, ó. Não vou te maltratar, não. Tá? Olha a carência, gente. Tanto seres humanos que passam aqui. Eu não vou te maltratar, não. Olha a carência. Olha a carência. Só carinho, tá? É só carinho, amor. Como é a raçãozinha? A outra, ó. Toda, toda. Gente do céu. Fiquei agora... Abismada pelo que eu vi. Gente, que dó, gente. Que dó. Eu relei a mão nela. Ela achou que eu ia bater e chorou. Não deu para ouvir, gente. Porque aqui tem brinquedo. Então está fazendo barulho. Mas ela deu de chorar. Mas no vídeo vocês viram ela se esquivando, né? Como se eu fosse bater nela. E isso daí é porque já sofreu muito maus tratos. Vou dar uma atenção ali para ela. Vou deixar mais ração aqui para você, ó. Tá bom? Caso você queira comer depois. Ai, coleção. Olha, gente, como que ela é linda. Ai, coleção. Ela é quase igual a Mila, gente. Lembrou muito a Mila. Só que... Infelizmente... Às vezes é muito maltratada, né? Os pessoal passam. Tem gente que bate. E aí acaba ficando traumatizada, né? Né, amor? Né? A outra está comendo deitada ali, ó. Mas é isso, gente. A outra está comendo deitada ali. Obrigado.